Há muito tempo, mas nós entendemos que o assunto é bastante complexo, acho que teve bastante informação para a gente discutir. Me chamou a atenção os critérios de medir produtividade, entre outras coisas que vamos ter que discutir. Eu passo então a palavra... Bom, eu não sei como vou tentar administrar o tempo da mesa agora, porque como foi muito usado... É, pois é, tem esse problema. Vamos ter que ver o que a gente vai fazer. De qualquer maneira, por muito prazer, faça a palavra para o Marcos Rezende. Meu nome é Marcos Rezende, eu sou coordenador geral de uma entidade do movimento negro, chamado Coletivo de Entidades Negras. E ele tinha pensado em um apontamento, em um debate para esse seminário, mas eu acho que depois das colocações feitas aqui pelo colonel Lázaro, eu acho que algumas coisas mudam no processo. Eu queria começar, ainda bem que eu tenho tempo de bônus, né? Eu gosto, assim, do debate, porque a polícia tem uma coisa muito legal, que é a tolerância, né? É muito legal, então... Eu não tenho dúvidas que, lá no Quinta da Glória, com certeza os jovens negros que estão fazendo um som, quando falam assim, só mais 10 minutos, amigo, aí o policial fala, não, tudo bem, fique à vontade. É possível, pode fazer. Vai dar tudo certo. Então, quando eu confio... Agora, eu gostaria também de não ser interrompido, porque o coronel Lázaro falou, não foi interrompido, a gente respeitou, e eu gostaria de ser respeitado por todos, inclusive pelas autoridades policiais aqui presentes. É importante. Eu queria saber se eu tenho a fala garantida, porque, assim, eu estou no seminário e eu vou falar o que eu gostaria de falar e gostaria de não ser interrompido também, porque ninguém interrompeu o nosso coronel aqui. Eu queria começar pedindo um minuto de silêncio, porque hoje é dia 2 de outubro, e faz 20 anos do massacre do Cabin de Erô. Talvez muita gente não lembre, mas foram 111 presos, assassinados dentro do sistema carcerário. tchau. Estes 111 presos, inclusive, além de terem sido mortos, depois foram até utilizados pelo coronel Viratã Anja, não sei se vocês lembram, que foi o responsável pela operação, como símbolo do número de campanha dele quando ele foi candidato a deputado estadual. Ele ainda botava o número 111. Ou seja, era um motivo de orgulho. Talvez isso sirva para acabar um pouco alguns dos elementos de análise feitas aqui inicialmente de como a opinião pública pode ser pensada, construída e trabalhada de acordo com alguns interesses. Mas quem tem debatido muito sobre isso não é Marcos Rezende, mas alguns autores pós-positivistas. Porque, às vezes, tem algumas tradições que são colocadas como verdades absolutas e a gente tem visto que uma série de pessoas como Lascombe, Frank Fischer, tem mudado um certo tipo de pensamento, de comportamento, do que seriam essas ciências sociais e as respostas que precisam ser dadas para a sociedade. Ela consegue contemporizar um determinado problema, mas não consegue dar uma resposta, muitas vezes, satisfatória, como se precisa. Mas, então, a tradição, desde Weber, e não é o Weber daquele documento que foi feito lá pelo nosso amigo Dallagnol, citado pela Força Tarefa, o Max, né? Esse aí é o outro. Mas, é esse Weber. Então, assim como Foucault, mostra como a exerente se utiliza de determinados argumentos para construírem a sua trajetória de manutenção do poder e do status quo, sempre fazendo com que a gente acredite que este é o caminho natural das coisas e que isso está trazendo algum tipo de memória, de benefício. Na verdade, o colonel, para concluir a história do colonel de la Franja, nós sabemos que também ele inicialmente foi condenado a 632 anos de prisão, não foi isso? 632 anos de prisão. Aí, depois, ele ganhou, foi o privilegiado, porque ele virou deputado, né? Homem de bem, homem de bem, homem pro todo, na sociedade, como todo, matou só esses porcos aí pretos, né? Como diria Caetano Veloso, são quase todos pobres, né? Tão preto, são quase brancos, quase pobres de tão preto, enfim, tá isso aí. Então, ele ganhou um troféu, um benefício da sociedade, por ser homem de bem, ele virou deputado estadual, depois, teve um novo julgamento, ele foi, foi anulado, o primeiro julgamento, ele foi absorvido. Ele fez o que deveria ter sido feito, né? Ele fez a coisa correta, então, ele foi absorvido. E é isso que pode nos ajudar a construir esse sistema que a gente está dialogando aqui, nesse debate. E o ponto final da história, em 2000, no mesmo ano que ele foi absorvido, ele acabou sendo assassinado. Isso dá uma... um enredo para um filme, né? E que pode ser o filme dessa nossa sociedade como um todo. É quando nós acreditamos que determinados processos trazem benefícios quando, na verdade, a trajetória disso vai nos levar e tem nos levado tão somente para o caos. Esse é o fato dessa condução dos caminhos que a segurança pública tem tomado no nosso país. Nós ficamos mostrando dados, apresentando elementos, construindo hipóteses ou... Não, aqui são dados, aqui são dados. Como se isso representasse uma realidade e, muitas vezes, o que nós percebemos é que esses dados, a depender de como eles sejam trabalhados ou das formas isoladas que eles sejam feitos podem mudar completamente o significado. Eu posso dar um exemplo aqui do que foi colocado sobre a questão dos crimes violentos letais, né? que estão intencionais. O CVLI, que é um dos pontos centrais do Pacto pela Vida, né? Em Pernambuco, não são só dois, né? Que eu me lembro e tal, são 14. Mas aqui na Bahia, começou com dois, que é o CVLI e também o crime contra o patrimônio. São os centrais daqui. E o debate inicial é que, de dois em dois anos, iriam ser anexados novos pontos que, até onde eu saiba, não aconteceu. mesmo em Pernambuco, onde Raton, de fato, fez uma análise, um estudo e implementou com esses pontos iniciais o Pacto pela Vida, no ano passado, em novembro, inclusive ele tem entrevista dizendo que o Pacto pela Vida morreu, sucubiu, não funciona mais. Imagine aqui, da forma como foi montado, como foi constituído, inicialmente, já de cara, já mostra o seu arquivo. E aí, falando de dados, a gente pode falar o seguinte, qualquer coisa é, analisar o seguinte, no último mapa sobre os homicídios, da violência lançada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem o seguinte, em Barreira, por exemplo, se nós analisarmos os CVRIs, só aconteceu no ano de 2015, um homicídio. Então, Barreira é uma das cidades mais tranquilas para se viver no nosso país, não é isso? no entanto, quando você analisa outros dados que são os crimes violentos e que você não identifica, aumentou só para 119 a quantidade. Então, você pode colocar um dado aqui que parece um paraíso, mas ele não condiz com a realidade. e é por isso que é bom a gente analisar um pouco os pós-positivistas, porque eles têm reconstruído uma série de pensamentos que nos traz a outras possibilidades de se construir políticas públicas que não seja essa normatividade que nós vamos colocando como uma fração da realidade como se virando uma realidade absoluta, porque isso não existe, não é assim que se toma decisão, não é assim que se deve construir política, mas infelizmente nós temos esse péssimo vício de fazer isso. E meu amigo, digo, fico à vontade de dizer, meu amigo Coronel Lázaro, para mim é feliz, estou feliz em vê-lo aqui hoje nessa mesa, ao mesmo tempo que eu fico muito frustrado e não ver o secretário Maurício Barbosa que me parece que nunca tem agenda ou predisposição para dialogar com a sociedade civil. O entendimento que eu tenho o entendimento que tem ou que parece a sociedade pelo que eu estou tentando ter é que ele constrói segurança pública atrás de uma grande mesa de uma secretaria, inclusive uma reforma bonita, toda de vidro, uma mesa gigante com várias câmeras ao retorno, eu me sinto como se estivesse no Pentágono, ou na ONU, aquelas coisas todas, enquanto as demais secretarias de Estado vivem o mais completo caos, é como se fosse um grande príncipe ou um semideus olhando do Olimpo para a sociedade como um todo, mas sem nunca se misturar com os reales mortais, o que demonstra a sua falta de capacidade para gerir uma secretaria de segurança pública ou um órgão que se predisponha a cuidar da sociedade como um todo, o que mostra que ele não representa o conjunto da sociedade baiana e os interesses da sociedade civil. Também tem uma perspectiva da segurança da administração que é a mirada ao revés, né? A mirada ao revés é o seguinte, é você construir uma política pública sob um determinado prisma, então você olha por aqui e tacar segurança pública ou qualquer coisa, pode ser até algum empreendimento, minha casa, minha vida, aí você olha porque ele deve ser construído, como é que ele foi pensado pelo Estado, pelos agentes públicos, tal, e fez aqui minha casa, minha vida, massa, a mirada ao revés é, e o que é que estão olhando os que estão do lado de lá? Como as pessoas do outro lado que estão recebendo a política pública estão olhando isso? Será que vêem da mesma forma? Será que compreendem com os mesmos benefícios? Será que os olhares são iguais ou são parecidos? E ainda para se tirar uma conclusão benéfica dessa política ou não? Então, quando o nosso companheiro de lutas e também tem uma outra coisa importante que é no Brasil o racismo é muito mal, né? O racismo é muito mal. Assim, o histórico, o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a sociedade. Então, o histórico sempre é todas as vezes que o não negro deve se confrontar em determinados debates com o negro, ele opta a colocar um negro, um igual, para dizer não é bem isso, esses elementos não contam. Isso é muito comum aqui, isso é histórico, talvez fosse melhor se nós vivêssemos na África do Sul, porque nós não passaríamos por isso. Nenhum branco ou inglês colocaria um negro para confrontar um outro negro. Mas aqui eles fazem isso, como se assim transformasse o meu amigo Lázaro em uma pessoa que é diferente nas lutas que eu tenho e não é. É por isso, e fico à vontade de dizer isso, é por isso que só morre lá na ponta preto. E aí foi bem colocado pela companheira, ou pela companheira, professora. Ou é o jovem negro, ou é o policial jovem e negro. Porque para os brancos, no geral, tanto faz. É tudo preto. Resolvam-se entre si. Essa é a pureza da realidade dos dados que as pessoas não gostam de ouvir. Que se incomodam de ouvir. Que dói. É como se fosse uma violência sendo falada para a gente. Não, eu não vejo assim, não. Aí surgem as 500 mil teorias do que eu não quero ver porque eu sou branco. Ao invés de surgir há um milhão de teorias dos brancos dizendo e o que é que eu devo fazer e o que é que podemos fazer juntos para mudar isso. Interessante que os Panteras Negras eram colocados e foi sempre colocado na história dos movimentos sociais como um dos movimentos mais radicais existentes nos Estados Unidos. E ainda assim nos Panteras Negras artistas como Marlon Brando foram lá ajudar e construir juntos. Mas por que aqui é tão difícil os não-negros conseguirem fazer isso? O que aterroriza tanto os brancos? Nós, negros que somos presos e assassinados é que deveríamos ter medo dos brancos. Nós é que sabemos o que representa essa violência para nós. E pelo que me parece está tudo de cabeça para baixo ou como diria Caetano fora da ordem. Mas seguimos. nós do coletivo de entidades negras somos uma entidade nacional do movimento negro presente em 17 estados do Brasil e temos uma história de ação tanto na área de direitos humanos segurança pública garantia de uma série de debates por exemplo a questão de gênero raça drogas o debate sobre essa questão das drogas me lembro inclusive Al Capone no começo do século XX perigosíssimo está vendendo querendo vender uísque olha o risco do uísque vai acabar com tudo a gente vê aquele filme a Capone do outro time todo mundo quer umas quadrilhas perigosíssimas estourando os bares na ametralhadora vamos acabar com o uísque é um absurdo vai acabar o mundo aí você chega no bar e faz dentro do shopping eu gostaria de uma dose de uísque você tem qual aí eu gosto do black ou do canas ou de pá qual é o que a gente gosta aquele limite que eu sou mais sofisticado ou seja hoje todo mundo entra em qualquer shopping desses na vida e toma uma dose de uísque que quiser mas aquilo que Al Capone fazia ou aquele tipo de venda ilícita é que iria acabar com o mundo porque estava trazendo contigo uma série de armas violências tal então por isso que talvez a gente precise de fato construir uma perspectiva de mirada ao revés de reconstrução dos nossos olhares e do que serve de como deve ser construída esse debate sobre segurança pública senão a gente acaba seguindo no rumo sem sequer se permitir ouvir outros olhares perspectivas todas as vezes que aparece qualquer outro tipo de ideia nós rapidamente refutamos e apresentamos a nossa tabela de dados eu tenho aqui as provas as provas são legítimas falem com os dados eu posso te apresentar eu te comprovo isso e a pessoa que comprou que apresenta sabe que não é verdade a pessoa que recebe sabe que não é verdade e a vida que segue como se tivesse tudo bom sabe aqueles casamentos de 40 anos que a pessoa nem se olha mais e acorda aquele beijo e diz eu te amo meu amor também te amo vai fazer o que hoje eu vou tocar a vida eu também vou tocar a vida tá bom até mais tarde te amo muito te amo muito te amo muito é muito importante se não fosse você e vai construindo uma vida aonde se o amor é o sonho idealizado mas na vida real não é nada disso mas a gente vai seguindo porque é isso que a gente a sociedade quer da gente essa sociedade da moral e dos bons costumes dessa família tradicional que tem que se formar com todos esses valores organizadinhos porque se não vira um caos não está correto aqui a nossa coordenação um pouco dos nossos objetivos mas enfim tem um debate muito importante que é esse aí dentro desse processo que é o racismo é a criminalização da pobreza Keidon que é um autor ele tem colocado nos últimos tempos sobre essa questão de fluxos de modelos e sistemas então por que eu trouxe uma análise sobre esses elementos ele coloca que políticas públicas são muitas vezes construídas e a ação governamental a atenção governamental se dá em função de três acontecimentos indicadores que apontam a magnitude de uma situação a ocorrência de eventos crises desastres experiências pessoais e o feedback é oriundo desse monitoramento ali aqui tem um negócio também chique que você aperta um botão aparece lá tentou saber qual a botão então ele cria esse modelo dos múltiplos fluxos que fala o seguinte existe um fluxo de problemas é como um stream onde está vários problemas da sociedade gente que não tem casa gente que não tem crédito em banco e quer ter crédito gente que não tem acesso à educação à saúde à habitação e está buscando acesso então são problemas que estão na sociedade depois tem um fluxo de soluções ou seja o que a gente pode fazer para tentar resolver isso aí tem uma série de pensamentos diferenciados não com a questão da casa nós precisamos podemos construir habitações mas a gente não tem crédito não mas o setor empresarial também está tendo crise dessa área de construção civil porque não está tendo crédito então nós vamos no governo abrir uma linha de crédito que a gente ajuda a questão empresarial ajuda também a população que está precisando ter casa e o Brasil vai também ampliar sua quantidade de empregos porque a gente encontrou uma solução que vai ter entre os pobres que não têm onde morar como também os empresários que querem construir e gente que vai ter emprego porque a gente abriu esse espaço então eles vão criando um fluxo de soluções e também precisa de um fluxo político que é qual é o clima para que tal coisa aconteça tem clima não tem clima tipo a copa do mundo foi um clima para que se acontecesse uma série de investimentos no Brasil inteiro então tem clima a justificativa da copa do mundo algumas coisas deram certo outras mas tinha um clima então são fluxos e precisa de uma decisão política para que as coisas aconteçam esses streams dos problemas surgem as soluções surgem e você vai jogando tudo no que eles chamam de garbage can que é uma lixeira que você vai jogando tudo e depois você vai pegando tudo aquilo que você acha mais apropriado para construir a política pública pois bem nessa construção da política pública vai surgir o empreendedor político e essa janela de oportunidades a janela de oportunidades para mim nesse caso nesse tema esse debate pode ser uma janela de oportunidades e esse debate que está acontecendo no Brasil todo nesse momento do nosso país pode servir como uma janela de oportunidade para tentar mudar a forma como nós estamos construindo política pública no nosso país porque nós construímos política pública no Brasil eu digo nós porque eu sou ousado e quero dizer que eu estou fazendo parte mas no geral a política de segurança pública é construída nesse país com determinados setores que pegam dados ainda eu vou falar de Descartes do positivismo sabe aquele empirismo olha existe uma verdade absoluta não é assim inclusive tem vários intelectuais hoje pensadores esse negócio de verdade absoluta distanciamento do objeto acabou né é só mudar as ideias acabou então tem vários falando inclusive na área de administração seguinte as ciências sociais são fantásticas mas tem uma série de elementos que acontecem na sociedade uma série de tomadas de decisão desde os grandes empresários até dentro de uma casa de uma residência que são adotadas não por dados que se colocam como uma representação da realidade mas por uma tragédia às vezes nacional como uma briga local como um mau humor como uma mudança de governo muitas coisas acontecem assim no mundo então a gente não pode querer acreditar que todas as mudanças do mundo que acontecem são analisadas por dados por dados que fazem com que isso aconteça por exemplo Trump nos Estados Unidos Michel Temer aqui nesse governo europista essas mudanças que estão acontecendo são tomadas como você cria um fluxo de informações diz do outro lado que existe uma crise imensa e você começa a arranjar ou buscar justificativas para resolver os problemas em cima disso e você tem um decisor político que faz com que as coisas que ele vai ditando no meio extremo convencional vai virando uma verdade pública que depois vai se transformar em uma ou em várias políticas públicas então a política pública de segurança pública também foi constituída assim o histórico também foi constituído de forma equivocada porque o histórico dos tomadores de decisão do nosso país o histórico de poder do nosso país sempre foi o histórico de uma pequena oligarquia que desde a criação da polícia militar no seu geral foi em vários estados teve como um objetivo que era caçar negros fugidos era manter a ordem daquelas pessoas que faziam vadiagem ou capoeiras eram aqueles que não tinham emprego eram os vagabundos sabe e isso foi se mantendo sempre numa lógica do medo dessa população e é por isso que nós precisamos dar a grande rodada a grande girada mas ela dificilmente vai ser possível com um centro de poder completamente branco e o núcleo de poder da Secretaria de Segurança Pública é todo ele branco olha inclusive com alguns dedos aqui desse lado agora e que não tem a capacidade ou humildade de falar eu não entendo disso ele sempre sabe de tudo ele tem resposta para tudo as coisas que Deus não responde aqui do lado tem que responder talvez até a ver das câmaras que possuem todo mundo em parlamento isso faz com que a gente viva violências como essa por exemplo eu trouxe essa imagem aqui porque eu acho que ela é bem simbólica isso acontece no condomínio no conjunto aqui perto de Salvador o governo construiu uma série de condomínios do Minha Casa Minha Vida tem um condomínio chamado Brisas tem um outro chamado Dona Lindu que é uma homenagem à mãe de Lula tem um outro chamado Bromélias tem um outro chamado Quinta da Glória Laura de Freitas inclusive no mapa da violência é um dos municípios de maior índice de violência no Brasil ora há um mês atrás a polícia militar do estado da Bahia em uma das suas ações conseguiu por conta de uma troca de tiros ou de uma perseguição matar um dos líderes de um dos agrupamentos que são importantes no debate sobre drogas do nosso país que é do BDM do bonde do maluco que se intitula o 3 que é tipo assim CV tal é 2 bonde do maluco 3 tal aí na comunidade nessa comunidade do Minha Casa Minha Vida onde moram onde tem 60 e poucos prédios e moram ali umas 400 500 600 famílias algumas pessoas ligadas ao tráfico ou alguém precisa me comentar de que todo mundo é traficante colocaram na parede marrendo nós luto tal não sei o que falando pô mataram o meu líder eu estou de luto eu volto o nome do cara lá o tráfico fez isso aí a polícia entra na comunidade e coloca tudo 4 PETO T4 aí a polícia criou uma nova facção na comunidade que é a facção PETO tudo 4 então quando você chegar na comunidade você tem tudo 4 é a facção policial da PETO que pode entrar nessas comunidades para colocar ordem e justiça o que é necessário e a gente não pode achar que isso é normal e as vezes a gente conversando com autoridades policiais eles colocam o seguinte e por que quando o tráfico faz você não fala nada? porque eu penso que o tráfico ainda hoje é o tráfico até se fazer uma mudança nesse debate da política de ideórias que pra mim precisa ser feito de maneira urgente eles ainda estão na legalidade então eu não tenho que estar debatendo isso eu não posso fazer aqui nesse auditório do Ministério Público uma reunião com o tráfico olha gente vocês no tráfico tem que parar de empichar as paredes de BDM tá errado isso mas acreditar que um um órgão de segurança pública do Estado da Bahia através de alguns dos seus policiais eu não quero aqui criminalizar a estrutura toda da Polícia Militar muito pelo contrário eu confio em vários trabalhadores da Polícia Militar mas também desconfio de muitos outros não tenho dúvida e nem medo de dizer isso mas então eu não posso achar que é normal colocar isso no empreendimento da Caixa Econômica Federal nós pegamos essa foto e levamos então perto da estrutura da Caixa fizemos um ofício e levamos me diga uma coisa pode a polícia fazer se o pior desse processo no meio de tudo isso é que eles pediam pra alguns jovens e a ficha fichada você tem que riscar aqui né que tá lá o BDM e botar perto o jovem falou eu não se você não faz é porque você é do tráfico né você é envolvido né eu não e porque você não faz porque quando você vai embora daqui eu fico e depois o teto pergunta se eu sou X9 e fica aqui sou eu mas me parece que algumas dessas pessoas que trabalham lá na ponta talvez por pressão talvez por falta de formação talvez por requalificação e certamente porque são negros porque são negros não tem tanta importância ao ponto de poderem falar ou fazer qualquer coisa e morrer também de qualquer jeito então vai deixando como tá ou se não ao invés de formar e mudar essa consciência a gente trabalha contra a lógica que é muito feita que é mas a gente exclui e esses policiais maus ou que não estão correndo a gente exclui muitas vezes mas depois ele entra na justiça e volta como se a solução também fosse essa pelo que eu vi aqui de avião helicóptero ava e maria avião helicóptero sistema visionário o que se investe a gente chega aqui do lado da secretaria aqui do outro lado da rua secretaria de justiça direitos humanos e desenvolvimento social e pergunta quanto é que vocês tem de orçamento ou de investimento nada mas o que se investe desse modo somente confirma a dimensão do problema que nós temos por quê? porque há 20 anos atrás ou se a gente analisar o Rio por exemplo há uns 30 anos atrás 25 anos atrás o orçamento da educação era duas vezes e meia igual maior do que de segurança pública hoje o orçamento da educação do Rio é menor do que de segurança pública está aí os dados do corredado tem dados aí ah mas as pessoas não tem educação claro se você está investindo em arma em carro em helicóptero em avião em câmera em sistema você pode investir em tudo isso mas você não investe em gente não investe nas pessoas nem na comunidade nem no policial nem nas vidas é claro que você vai poder as pessoas poder fazer o que quiserem pensando o tipo de política pública sonhando que vai dar resultado porque não querem não querem ou tentam esconder que o tráfego é uma das ferramentas que movimentam bilhões de reais no mundo todo o ramo são os dados da ONU como é que você ganha disso assim? ganha assim no grito? ganha matando gente? mata um nasce 5, 10? é um sistema em que as pessoas não tem formação emprego possibilidade e que são bombardeadas sistematicamente pelos dados de que a pessoa para ser algo tem que comprar algo até algo aqui está aí continua perto lei e ordem aí está lá bonito a gente tenta falar às vezes e ainda é tratado como doido você acha isso certo? lá vem você defender o tráfico de novo ou lá vem você com o seu negócio dos direitos humanos é assim? ou lá vem esse pôr dos direitos humanos não sei o que é aí é difícil quando é um policial que tem tal coisa ninguém fala de direitos humanos aí vai virando uma coisa que é assim nós somos inimigos e é por isso que eu faço questão de dizer eu não sou inimigo do governo Lázaro quando ele falou que vai me chamar e eu vou lá já fiz 200 formações para o espaço mais 500 e de graça porque para mim no geral não tem dinheiro entendeu? eu não sou eu não sou investimento investimento é um avião um helicóptero 200 mil pistolas né? colete a cor de bala e talvez alguns brancos que são mais intelectuais ou qualificados que eu que vão são amigos ou poderosos ou de não sei quem de não sei quem da família de não sei quem que escrevem lá e lá rola a gente é na brodagem a gente é de luta a gente é movimento social movimento social a gente luta é da brodagem é tipo mulher preta na hora de ter a luz o médico olha e fala assim vai dar certo pode aguentar embora minha filha faça força isso é desse negócio de para que eu ficar dando gastando meu tempo ou gastando essa coisa de anestesia você é forte você é preto você brinta né? então é assim que nós vivemos no nosso cotidiano enfim a gente está falando aqui desses fluxos né? de problemas os fluxos políticos os humores a janela de oportunidade política e acessa a uma questão a agenda de decisões isso é importante porque em 2011 quando foi montado o pacto pela vida é importante ressaltar que eu por exemplo foi uma das pessoas que mobilizou a sociedade civil para participar do lançamento do pacto pela vida para não ficar parecido assim é o inimigo do pacto pela vida ele está lá porque ele detesta ó é o que nunca quis conversa não eu mobilizei inclusive quem falou lá no centro de convenções foi Marcota Valdina Pinto ela que fez a abertura falando da importância do pacto pela vida aí a pergunta por que todo mundo se afastou? e eu estou dizendo todo mundo porque que pese que se coloque aqui nós tivemos uma reunião há 45 dias atrás aqui no Ministério Público e nessa reunião a promotora inclusive que nos convidou para esse evento é a doutora Mônica é isso? a doutora Mônica estava presente e ela e a prova viva e cabal que todos os representantes de bairro onde tinha inclusive bases comunitárias disseram o que na reunião? somos contra todos todos não teve nenhum para falar assim eu sou a favor eu vou falar eu sou a favor escondido eu sou a favor teve nenhum todo mundo ficou a vontade para falar somos contra falaram que ela levou um bocado de coisa para lá e só chegou a polícia e só chegou a polícia e por que só chega a polícia? porque para o povo preto quem tem que resolver é quem? a polícia é isso e qual é a cor dessa polícia? preta e o capitão do mato na época da serravidão ela ficou preta você está dizendo Marcos que todos os policiais são capitães do mato? não mas eu estou dizendo que todos os brancos gostam de ter preto e capitão do mato gostam? sempre fizeram isso? ou gostam de poder dizer inclusive meu avô foi negro eu fui índio e eu tenho até um amigo negro não tem nada disso que você está falando ah na minha família você não sabe meu irmão inclusive foi casado com um amigo é bonito é uma mulher belíssima você precisava ver se vacilar e deixar ele acorda não parecia nem negra você acorda? ela é tão bonita que nem parecia negra você precisava ver e e meu avô era tão educado era um negão educado inclusive um negão de alma branca filho para concluir não vou aqui abusar da boa vontade então mas vou demorar só mais um pouquinho então é tem uma formação de agenda que quem não vai falar também que são a focalização da dinâmica de ideias concepções interpretações mas tem uma parte disso que é uma parte disso que é importante que ele fala o seguinte é necessário que exista um esquema interpretativo alternativo ao cálculo racional foi isso que eu não vi aqui na apresentação do nosso companheiro não propõe o maneiro claro do indivíduo não supõe que os atores sejam irracionais e isso não tem acontecido nos debates da segurança pública no geral se supõe que os atores são irracionais e que quem faz um debate diferenciado não sabe do que está falando ah, esse cara sabe não é de segurança pública esse cara não estuda sobre isso tipo assim eu sou formado em história pós-graduado em dois campos mestre em administração pela UFBA fazendo escola mas eu não sei o que eu estou falando quem sabe é o delegado que não fez sequer pós-graduação mas eles que sabem ou um menino de 22 anos que é filho de não sei quem que virou lá o chefe de gabinete de não sei quem porque é amigo de não sei quem todo bonitinho arrojadinho apaga um carro bonito tal elegante malhado esse sabe o que ele está falando ele tem história de uma tradição que ajuda ele a saber o que está falando e a gente olha para ele e acredita que ele está falando o mesmo negócio o poder de convencimento da imagem mas quando você exprime não sai nada mas sempre parece que tem um bocado de coisa para dizer então esses são os processos do racismo a questão racial no Brasil é uma agenda muito séria nós não vamos ter muito tempo para discutir sobre isso mas a nossa população é mais de 50% de negra enfim diagnósticos aqui da criminalidade no Brasil o aumento do encarcelamento da população negra então em 2012 havia 292 mil 242 negros presos 175 mil brancos 536 presos aí vem aquela velha história é uma questão de educação porque a gente preocupa logo o simples qual é o modelo simples vamos resolver logo isso mas sabe o que é é porque os negros não tem escolaridade ele não tem educação formal aí gente ele acaba sendo preso aí vira é mesmo é isso mesmo é o bocão vai falar o que hoje meio dia do meu almoço ah Zé Eduardo falou ah é verdade é mesmo é é é verdade olha a cara dele lá não tem a pica de pico olha lá 18 peças ali de craque é um nico para você não tá vendo nenhum perigoso vai matar todo mundo olha o helicóptero lá dos perrela ah não tem quem foi não tem não vi tá preso não tem ninguém não mas tá tudo de boa quase 50 quilos de pasta base de cocaína ah foi é o que é isso mesmo ah o avião lá do senador na fazenda do senador o que é não eu não autorizei como é que chegou lá esse avião um avião gente tá pensando que é uma coisa assim é um avião pequeno também não foi um boi vocês falam do avião parece que foi um boi né fica até assustado é um aviãozinho só gente né então vamos lá concluindo 60% dos presos são negros né o Brasil ocupa a 11ª posição no ranking internacional de violência enfim aqui tem evolução de homicídios e tá é à disposição de vocês né os dados e essa apresentação pra quem tiver interesse no mais é o racismo é um elemento estrutural do sistema punitivo quem tá dizendo isso não é Marcos mas sim está no plano nacional de política criminal e penitenciária ou seja as penitenciárias são construídas para prender pretos quem disse sou sorrido o conselho é que disse isso os homicídios que nós temos hoje as principais casas de morte no Brasil mas talvez tenha tempo de debate em outro momento gente eu agradeço a oportunidade e eu agradeço agradeço e aí Obrigada.